Galera, pra você que tá querendo comprar pneu de carro, se tá precisando trocar os pneus do seu carro aí, manda aqui nos comentários qual é a medida do pneu, porque a gente tá acompanhando de perto e a gente recebe cupom de desconto direto, tá? E a gente consegue ver boas promoções, ó. Por exemplo, hoje na Magalu, o pneu Aro 13 da Ling Long, a medida de 1,75 aí, ó, o 75R13, né, ele tava saindo 500 reais e hoje tá saindo por 218,41, então assim, dá pra encontrar muita promoção top, tá? A gente que tem acesso aí a desconto, tá acompanhando todo dia, eu consigo responder nos comentários pra vocês, então às vezes você tá desesperado aí, querendo comprar pneu, pagando mais caro e comprar pneu na internet hoje é muito de boa, tá? Eu vou até deixar o link desse modelo aqui específico na descrição, da categoria de Aro 13, acesse os links na descrição que são os melhores preços do Brasil aí pra vocês. Mas às vezes você tá pagando caro na sua cidade de besteira, porque hoje em dia no Brasil inteiro, cara, não dura mais do que uma semana pra entregar pneu, e é muito tranquilo. É que a galera acha que pneu de carro vai ser entregue por transportadora, por correio, e não é correio que entrega pneu de carro, é transportadora de caminhão que entrega, entendeu? Então o correio, o volume do pneu é muito grande pro correio entregar. Até dependendo se for um pneu, se tiver embalado só o pneu, às vezes até passa, tá? É o que eu já vi, já dentro de correio, pneu sendo entregue pela dimensão dele. Depende, se for pneu Aro 13 até passa, mas agora o pneu que é maior acaba não sendo transportado normalmente pelos correios, né? E sim por transportadora. Então, comprar pneu hoje, indo nas lojas e tudo mais, cara, você sempre paga mais caro. Porque além de você estar comprando pneu em uma loja que estão revendendo pneu, tipo assim, o pneu sai da fábrica, vai pra loja, tem todo o custo de loja, que acrescenta muito no valor do pneu, né? Que você tá pagando ali todo o custo de loja. Muitas vezes você não consegue nem parcelar da maneira que seria ideal aí sem juros. Pô, tem pneu que está sendo vendido na internet em 10 vezes sem juros, né? Então, pra quem vai trocar 4, às vezes você vai trocar 1, beleza. Você quer comprar na loja física, beleza. Mas tem gente que vai trocar 4 ou 5, vai trocar até o step. Aí compensa comprar pela internet, galera. Tá bom? Então, vou deixar o link dos pneus aí na descrição. Se você estiver procurando pneu, pode mandar comentário aqui. Galera, normalmente eu vou te explicar pra vocês uma coisa. Normalmente eu levo 30 minutos pra conseguir ver os comentários de vocês e conseguir responder. Então, sempre tem promoção. Pneu é uma coisa que vem promoção direto, porque a competição e a concorrência é muito grande. Então, as lojas que estão vendendo pela internet aí, eles brigam por cada venda. Cada venda vale muito. Então, comenta aqui nos comentários qual que é o modelo do seu carro e o tamanho do pneu. Eu sabendo, eu já mando o link pra vocês aí com desconto e promoção. Comenta e espera 30 minutos que eu vou responder ao comentário de vocês. Mas dá pra economizar demais comprando pneu, viu, galera? Dá pra economizar muito mesmo. Comprando pneu pela internet é uma das melhores coisas. E o melhor de tudo é que é entregue pra você no seu endereço. Se você mesmo souber instalar, você já instala. Senão, você leva os pneus ali numa loja especializada a partir de você pra galera colocar. Mas comprar pneu na internet hoje, pra quem quer economizar, é a melhor coisa. Para de comprar em loja física. Porque uma, que o preço dos pneus subiram. Na loja física, você vai estar pagando todo o custo que os caras têm ali. Então, o pneu sai sempre mais caro. Normalmente, na internet, quando você compra pneu, o pneu já sai direto da fábrica pra você. Então, os caras dão desconto. E o bacana de comprar pneu de carro na internet é que você consegue, cara, parcelar muitas vezes sem juros, né? Tem várias ofertas aí que tá sem juros, ó. A galera pega muito pneu, ó. Vou colocar aqui, ó. Pneu 13. Só pra vocês verem. E tem vários modelos, tá? Vários modelos mesmo. Aqui, ó. Frete grátis, tá vendo? Como não compensa. Muitas vezes você... Ah, vou comprar aqui na minha cidade. Cara, você vai pagar facada, você vai pagar fortuna. Comprar pneu em loja física hoje é uma das piores coisas que você pode fazer se você quer aí economizar. Quando você vai comprar um pneu só, muitas vezes até beleza. Ah, é um só. Mas mesmo assim, galera, hoje em dia eu pegaria pneu na internet sem problema nenhum. Pneu novo, zerado com todas as garantias aí pra vocês porque compensa demais, sabe? Compensa muito, muito. Então, se você tá procurando algum pneu, pode ser caminhonete, moto, qualquer coisa, manda nos comentários o modelo do seu veículo, o tamanho do pneu. Normalmente, a plataforma leva 30 minutos pra notificar a gente aqui. Eu vendo o comentário, eu já comento se tem algum cupom ativo no dia, se tem algum desconto. Porque as lojas brigam muito, cara. Os maiores marketing places do Brasil aí, eles brigam no centavo ali pra oferecer o preço mais barato. Ó, Mercado Livre, por exemplo, hoje ele tá fazendo promoção no pneu Pigueli da Fórmula Evo. Tá vendo? Tá saindo 384 reais. Esse preço tá muito legal. Então assim, dá pra economizar muito. E normalmente pneu não é entregue por correia, é transportadora que entrega. Então, os caras das transportadoras, eles entregam até com mais agilidade. Que eles não querem ficar perdendo tempo, né? Eles ganham por entrega. Então, cara, você recebe muito rápido. Comprar pneu hoje em loja física é prejuízo, galera. Sério. Às vezes, se você for trocar, tipo, quatro pneus, cara, às vezes você tá gastando 500 reais a mais, 600 reais a mais à toa. À toa. Porque você tá indo numa loja física, a galera da loja física tá metendo o custo fixo deles em cima do pneu, a margem de lucro deles. E, cara, ridículo. Assim, não tem a menor necessidade, entendeu? Dá pra comprar pneu novo, zerado. Não tô falando nem de remote, né? Não tô falando nem de remote. Tô falando pneu novo mesmo. Não tô falando nem de remote.